Oi pessoal, estamos aqui no apartamento que é uma oportunidade para você. Apartamento com localização excelente, fica bem pertinho da Odeauta, duas quadras para ser mais precisa. Fica próximo colégio Aridissá, próximo à Pivida, bem pertinho do Banco Central e também próximo ao colégio militar. Dez minutinhos você chega na beira-mar, apartamento 95 metros quadrados. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E agora eu vou mostrar para vocês todo o projeto que foi feito. O apartamento foi 100% projetado. Um projeto de iluminação, materiais nobres e você vai acompanhar comigo agora, tá? Vem comigo! Aqui ele utilizou uma pedra de nanoglass. Você vê comigo que você que gosta de cozinhar e receber visita, você pode cozinhar e já receber seus amigos aqui. Olha o espaço para a geladeira, como é um espaço amplo. Você consegue colocar uma geladeira de duas portas e ainda fica um espaço bastante confortável na cozinha. Aqui também nós temos uma lavanderia, que foi feita essa porta, para que seja isolada, caso você queira, tá? Você vê que tem uma planta muito boa. O apartamento, ele é muito bem dividido. Foi colocado um porcelanato como projeto. Um porcelanato muito bonito, de excelente qualidade. Vamos conhecer um pouco mais os quartos. E aí 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 E aí